Sobre a questão do voto, eu estava ouvindo a palavra do doutor Emanuel sobre a questão de que ficaria mais burocrático, mas aí eu levanto um comentário nesse sentido, eu não faço questão nenhuma do voto ser rápido, eu, brasileiro, eu ainda peguei, eu acho que eu peguei uma ou duas eleições, não, acho que umas três ou quatro eleições no voto do papel, e a gente se resolvia com o voto do papel, demorava mais? Demorava, mas era complicado, era, mas a gente se resolvia. Então, na questão não é voltar para trás, é apenas ter um meio a mais de fazer uma auditoria. Então, nesse ponto, eu discordo da fala, eu sei que ele tem uma expertise muito grande nessa área, mas eu acho que o voto auditável, ele só vai corroborar, só vai melhorar a questão da seriedade do nosso voto brasileiro. E eu não consigo entender tantos órgãos no Brasil lutarem contra isso. Até mesmo um político ante o ex-governador aqui, Daniel, o ex-governador Daniel Pereira, que é de esquerda, ele disse que toda a esquerda no passado votou no voto auditável, no voto impresso. E agora o pessoal está mudando, não dá para entender isso. Mas ele disse também que o presidente Bolsonaro foi eleito, os filhos dele foram eleitos com esse sistema que aí está. E agora ele questiona o sistema que o elegeu. Zezinho. Eu vou acompanhar a fala do doutor Manuel, eu sei que é um retrocesso voltar para o voto de papel, né? Eu vou fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, eu estou vendo que é mais para tumulto, é mais para uma cortina de fumaça o que nós estamos vendo, né? Essa vontade do presidente. Eu lhe pergunto, se naquele momento que for a contagem pública, que vai contar todos os votos, contagem pública, alguém dali, daquelas pessoas, tirar 10 votos de papel? Eu faço, papelzinho pequeno, tirou, guardou. E aí? Eu lhe pergunto, qual é, como é que é, qual é que vai ser confiável? A urna eletrônica ou os papéis que vão ser retirados? Como é que fica isso? Como é que vai ficar claro essas eleições que, para mim, é um retrocesso? Desculpa, senhor. Olha, sinceramente, essa eu pego. Não tem, olha, veja bem, quando o voto das urnas eletrônicas, elas passam no impresso, entendeu? Você vai confirmar seu voto, você votou ali. Eu votei no nosso... Não, 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 a senhora não entendeu a pergunta. Não, eu entendi. Por favor, não entendeu. Não, eu entendi. Na hora de fazer a contagem. Você não se fez entender. Não, não, não. É, você que... Não, eu sei que... As urnas eletrônicas, elas vão passar para o voto impresso e depois passa para... vai ser colocado na... O Zezinho está falando que alguém vai ser guardião desse voto impresso. Certo. Alguém vai ser guardião. O que ele está levantando aí é o seguinte. Houve divergência. E agora? Se o guardião daqueles papéis, que foi o que o doutor disse aqui muito bem, de todo o trabalho que vai ser para arquivar, para guardar isso, se numa divergência o guardião... Tem que ser bem claro. O guardião desapareceu com alguns papéis. E aí? Mas essa urna é lacrada. Não, mas na hora de abrir, a urna é lacrada. Sim, mas é isso que ele está perguntando. Sim, mas na hora de abrir, a presença de 4, 5 fiscais. Exatamente. Tem a presença dos auditores, né? Dos fiscais. Agora, acontece o seguinte. Se for fraudada, todos vão saber. Porque como é lacrada, realmente, não há possibilidade. Então, veja bem, eu não sei por que essa preocupação. Como disse mesmo o bispo, esse voto impresso foi aprovado por todos eles, entendeu? Foi só inventada pelo presidente, que no caso era o Temer. E depois o Supremo Tribunal Federal foi derrubado o voto. E eu não sei por que essa preocupação. Gente, a gente quer apenas ter segurança no voto. A gente quer segurança. E outra coisa, respondendo aqui sobre a questão do nosso presidente. O nosso presidente, ele poderia ter sido eleito no primeiro turno. Mas ele não foi eleito no primeiro turno porque houve fraude. Mas quem fez a fraude? Quem foi que fez essa fraude? Então, justamente... Mas quem fez? O TSE? O TSE, ele é... Quem fez a fraude? Escuta só, o TSE é quem é responsável, né? Mas o cara que tá... Os invasores que foram contratados por quem tem interesse, quem tinha interesse de prejudicar o nosso presidente. Não é verdade? E outra coisa, se as urnas são tão confiáveis e assim, por que prenderam o rapaz? Por que o rapaz tá preso em Minas Gerais? Não entendo se ele não invadiu o sistema. Eu não entendo por que prenderam ele. Deixa o rapaz solto então, se é tão confiável assim. Gente, pelo amor de Deus, é muito simples isso. Nós queremos, nós queremos ter segurança no nosso voto. E outra coisa, discordo do doutor, meu colega aí, o doutor Manuel, por falar sobre a questão de cultura. Gente, a gente tem que copiar o que é melhor. Nós queremos que nosso país cresça, progrida, que nosso país seja um país de primeiro mundo. Que nosso país seja um país de primeiro mundo e copiar o que é de bom, o que é melhor. Se nos Estados Unidos tem algo que possa melhorar o nosso país, então que copie.